E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Pera aí pessoal, tô com cabunzeira aqui, mano. E a gente resolveu fazer mais uma loucura. Primeiro de tudo, vou pegar esse 2,50 aqui, ó. Vou abrir uma dessa caixa que ganha uma Awe. Só que não, também eu tô achando já que eu tô... Aí eu tinha que estar com... Não é nem virado para a lua, tá ligado? Tinha que ser já rasgado para a lua. Vamos abrir aqui uma do QNS, vem uma M9 para a gente, vem top. Tá bom. Aí eu venho aqui, ó. 3,42. Umazinha dessa daqui... Ah, não dá. Pera aí. 3,12. Será que a gente abre uma Ares daqui, Gameboy? Chuta que vai vir. Vai vir uma Frankside. Assim move. Quase acertamos. Faltou só tudo. Ó. Profit. Bonito isso, assim. E, mano, um contrato... Eu acho que vai bugar. 1.700 dólares, velho. 1.712 dólares. Vai vir a Dragon Lore. Vai, 1.500 dólares. Vai vir a Dragon Lore. 1.500 dólares equivale a 6.200... Mano. Mano, pode vir 6.200... Mano, você viu? 6.200 dólares em reais dá exatamente... 31 mil reais, mano. Meu Deus. Só vai. Foi, meu Deus do céu. Dragon Lore. Mano, do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Deu ruim demais. Que porra é essa? Que porra é uma... Não, mano. Mano, mano. Mano, uma foi injector de 467 dólares, cara. Caraca. Nossa, é... Ela é uma factora em Deus. Nem tem no mercado. Só pra você ter ideia. Mano, deve ser muito raro. Olha isso. É 2.400 reais. Ela nem... A última foi vendida por 2.900. A última. É uma catão rara que não tem no mercado da Steam. Que porra é uma catão rara que não tem no mercado da Steam. Vou deixar só o que for caro. Carambite o M9. Carambite o M9. Carambite o M9. Carambite o M9. Opa. Opa. A Flip começou a vir. Vamos bugar de novo a caixa, será? Com certeza, mano. Vai dar bom. Dá pra vir 2. Eita, só dá pra vir 2. Aí eu acho que... Já é mais arriscado, hein, mano. Eu acho que o nosso segredo tá em 4. Ou não. Opa. Hum, passou. Ou sim. Mano, uma rápida. Vem, Felipe, será? Tá que tuve. Nossa. 15 dolinho. 15 dolinho. 4, será que? Bora. Olha esse cara. 2, eu vou fire. Ó, veio uma. Tá bom. 100 dólares. Já pensou? 50. Mano, seu céu. O louco. Chutei metade, chutei metade. Vai, chutei metade. Mano. Tiger Tooth. Ah, 1 milh. Tiger Tooth. Pode. Tiger Tooth. Nossa. Mas o site não tapa na cara. Mano. Contrato de 800 dólares, cara. Pode vir até 3.100, velho. Vai vir, mano. Vai vir coisa boa. O que? Aquilo é essa? Que porra é essa? Mano. Então. Perdemos 70 dólares, mas... Mano. Moto. Love. Espermiante. Nossa, mano. É uma feira de teste. Mano, ela é 250 dólares mais cara do que eu prestar no site. Amante. Olha isso. Quantos que ela vale. Mano. 4 mil. Eu nem achei bonita. É luva menta. Nada a ver, né, velho? É. Mano, eu vou ficar com essa luva aqui. Vou finalizar por aqui. Deu ruim. Mas deu muito ruim. Mas pelo menos vamos sair sem nada, né? Mas deu ruim. É por isso que eu falo. Não façam contratos caríssimos igual a esse, cara. Isso daqui é loucura, mano. É loucura. Podia ter dado bom. Podia ter dado muito bom a gente ter saído com o carro daqui. Mas deu ruim. Aí a gente pegou e recuperou. A gente tava com 400 dólares. A gente recuperou ainda, né? Então é isso, velho. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.